Música 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 Desce, sobe a noite toda Bola na pista, beija pra voltar Ela não anda, ela desfila Ela tope, capa de revista Ela é a marimãe, ela cansa tudo Ela toca no espreito pra tocar um beijo Ela não anda, ela desfila Ela tope, capa de revista Ela é a marimãe, ela gasta o link Tira foto no Facebook Pra postar no Facebook E como é que no teclado branco pra vocês? Direta branca Segredo E como é que no teclado E como é que no teclado E como é que no teclado Demorou Let's do it tonight Let's do it tonight Hey, parece chance É pra jogar pro alto Eu quero ver a mãozinha pra galera E pra ninguém Aduindo o pé no show e vem It kinda stinks, you tell me hope I wanna be everything tonight I wanna be everything tonight I wanna be everything tonight I wanna be everything O bitcoin Circa Opa, como no style Como no style Opa, como no style Como no style Opa, como no style Opa, como no style Sency lady Opa, como no style Sency lady E aí 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 Opa, cara, cara Você tá aí Lança a cultura! As mãos pra cima, segura, solta, da meia volta Dança a cultura, hoje dança a hora Começou a festa, mexe a cabeça Me dança a cultura, as mãos pra cima Segura, solta, da meia volta Dança a cultura, hoje dança a hora Começou a festa, mexe a cabeça Me dança a cultura É hora de sacudir, sacudir, jogar a mãozinha pra cima agora Vai o quê? E joga as mãos pra cima É só lhe dar no clima E ver essa massa Que a festa não para E joga as mãos pra cima É só lhe dar no clima Seu corpo avança E você não cansa E joga as mãos pra cima É só lhe dar no clima E ver essa massa Que a festa não para E joga as mãos pra cima É só lhe dar no clima Seu corpo avança E você não cansa E joga as mãos pra cima Para a alegria Que gostou, faz